Fala turma, tudo bem? Eu sou o Vander, esse é mais um 7 e 9 Home Office. Para começar a primeira parte do nosso treino hoje vai ser mobilidade. 2 rounds, 30 segundos de Child Pose. 3 rounds, 30 segundos de Cat e Call. 3 rounds, 30 segundos de Cycling Down Dog. E 30 segundos de Inch Warm. A nossa segunda parte vai ser a ativação. Serão 3 rounds. 5 repetições de Odd Object Deadlifts. 5 repetições de Odd Objected Hang Power Clean. Então, Hang eu sempre saio acima do joelho. 5 repetições de Odd Objected Push Jerks. É aquele que você joga para cima da cabeça entrando embaixo. 10 Sit-Ups. E 5 repetições de Push-Ups. Quem não consegue fazer, joelho no chão, executando Knee Push-Ups. Passamos aí a mobilidade e ativação. Agora a gente entra no Odd. Se liga nesse Odd que está bem legal hoje. O Odd de hoje, turma, tarefa for time para tentar realizar o mais rápido possível. Começamos com 21-15-9 de Odd Objected Deadlifts. Sit-Ups. E Push-Ups. Quem não consegue Push-Up, coloca Knee Push-Ups. 21-21-21, 15-15-15, 9-9-9. Acabou isso, direto a gente vai para 15-12-9. Agora de Odd Objected Hang Power Clean, saindo acima do joelho, trazendo para o ombro. Sit-Ups e Push-Ups. Então faço 15-15-15, 12-12-12, 9-9-9. Vou diretamente de novo para 9-6-3. De Odd Objected Push-Jerk, do ombro para cima da cabeça entrando embaixo. Depois Sit-Ups e depois Push-Ups de novo. 9-9-9, 6-6-6, 3-3-3. Finalizou o Workout de hoje. Então lembrando, as séries serão primeiro 21-15-9 dos 3 exercícios. Depois 15-12-9 dos 3 exercícios. E depois 9-6-3 dos 3 exercícios também. Ok? Lembrando que a única coisa com Odd Objected são Deadlifts, Hang Power Clean e depois Push-Jerk. O restante sempre continuam os mesmos. Sit-Ups e Push-Ups. Não conseguem fazer Push-Up nem Push-Up. 3, 2, 1, GO! Esse foi mais um 7-9 Home Office. Workout 4-Time. Turma, simples, eficiente, para tentar executar o mais rápido possível. Tranquilo? Valeu, muito obrigado. Tamo junto. É nóis! Quando destacou, é uma forma de Podá-Jerk. É uma forma de Podá-Jerk. E assim você pode deixar o Maison, Depois que o Podá-Jerk. É uma medida de Podá-Jerk.